Imagens do Tricolor, portanto, que joga daqui a pouquinho às nove da noite lá na Venezuela contra a equipe do Porto Cabelo. Vai ser um importante jogo, portanto, para o São Paulo hoje. A equipe do São Paulo há muito tempo não jogava lá na Venezuela e hoje, portanto, volta a jogar nesse país depois de muitos anos contra a equipe do Porto Cabelo. Vamos aqui com informações acerca dessa partida, né? O próprio São Paulo acabou disponibilizando algumas curiosidades, né? É pela primeira vez que o time vai jogar nesse estádio de hoje, que é o estádio Misael Delgado, que recebe, portanto, o confronto pela Taça Libertadores. O São Paulo não jogava na Venezuela desde 2016, quando empatou com Trulianos por um a um em Valera, também pela Libertadores na ocasião. Hoje, Copa Sul-Americana é o encontro com o Porto Cabelo. E, ao todo, são doze partidas do time São Paulino no país venezuelano, incluindo confrontos com clubes europeus. O Benfica de Portugal, também o Valência da Espanha, o Porto de Portugal e o Real Madrid da Espanha foram times que o São Paulo acabou enfrentando em território venezuelano. Bom, sete e trinta e um. Torcedor São Paulino, o jogo é daqui a pouquinho. Cruza os dedos, porque, com certeza, a equipe comandada pelo Dorival Júnior vai com tudo para cima hoje do Porto Cabelo para alcançar mais uma vitória nessa super competição que é a Copa Sul-Americana. O jogo é às nove e meia da noite, tá? O São Paulo é o líder do grupo com sete pontos, o Tigre é o vice-líder com seis, o Tolima tem quatro e o Porto Cabelo ainda não pontuou. São três derrotas seguidas na competição até aqui com um saldo negativo de sete gols. Ou seja, São Paulo tem tudo para conquistar uma vitória mesmo jogando fora de casa. São Paulo que tem sete pontos e quatro gols de saldo de gol na liderança do grupo. Portanto, o time comandado por Dorival Júnior no topo do grupo D da Copa Sul-Americana.